fogões Maringá assistência técnica de fogões desta vez o Miller de cinco bocas está aí as peças que eu já soltei todas as peças a parte de cima o inox de cima e aí tô mostrando para vocês como que eu faço para limpar boca por boca solto ali embaixo tem uma travinha que solta e aqui como aquele injetor ele não saiu tava muito duro fiquei com medo de quebrar ele aí eu deixei ali mesmo que dá para fazer a travinha sair e dá para fazer a manutenção assim mesmo dá para limpar o bico se joga um pouquinho detergente né para limpar o bico para tirar as impurezas e o forno também estava com problema se forno aí não estava funcionando direito estava bem sujo bem oxidado mesmo e a cliente então fazer a manutenção do fogão que é um fogão Miller antigo tem cerca de 18 anos essa chapa vai ser trocada também vou orçar para cliente ainda não sei essa parte de baixo para você poder soltar o queimador do forno você tem que soltar aquela chapa ali e soltar o parafuso para poder soltar essa esse queimador para bater e limpar e tal então como vocês podem perceber tá bem oxidado né mas o fogo ficou bom ficou tendo uma variação não sei eu vou orçar para ela também que não foi orçado ainda nesse dia de hoje 6 de abril de 2022 para ver a troca do queimador também passar direitinho orçamento para ela tanto do queimador do forno quanto da chapa do forno com o tempo se vem atrás né soltei tudo lá atrás limpei o ejetor também o ejetor que vai alimentar esse queimador do forno aí já tá tudo limpo já fiz toda a manutenção já coloquei tudo no lugar verifiquei vazamento direitinho porque você mexe com os caninhos então você tem que saber fazer o serviço e colocar tudo no lugar né e ver se tá bem preso né verificar se não tem vazamento se a borrachinha está no lugar vedando direitinho né cais e vaza mesmo né perigoso e coloquei também o termopar né coloquei a lâmpada para cliente também lâmpada 110 essa é a proteção da lâmpada coloquei o parafusinho né parafusinho novo ali para prender o queimador como eu disse para você aquela parte de baixo tem que soltar para poder prender o queimador ali agora o fogo do queimador ficou assim só acende um lado tem que que o isqueiro com fósforo para acender o outro lado ele ficou variando assim olha então eu não sei provavelmente pode ser quando acontece isso pode ser a peça que está no problema tem que ser substituída por uma nova guerra essa peça vai ser focada como eu falei vou deixar para cliente bem veludiado bem oxidado né que vai caindo gordura vai caindo água e o com o fogo vai enfraquecendo a peça né e aí ela vai ficando assim e outro tempo também de uso é bastante tempo eu dei uma limpada como eu mostrei para vocês né das bocas de cima ficou grande ficou azul ficou bonita funcionando no automático também todas elas mas o forno que deu problema talvez porque o pessoal usava o forno é bastante o forno né acende mantém aceso fica trisinho mas tem um alguma coisinha ali no forno que precisa ser resolvido mas dá para usar tranquilo de boa acende um lado e com o fósforo ou isqueira acende o outro beleza pessoal mais um serviço aí da fogão de maringá mais dicas mais um cliente atendido um cliente satisfeito